Vamos iniciar nossa cerimônia de reconhecimento das diretorias gremistas do município de Caçapava. Senhoras e senhores, bom dia. Chamamos para compor a mesa que presidirá o evento as seguintes autoridades. Representando o senhor dirigente de ensino, o senhor Marco Paulo Balestreiro, a pessoa do senhor supervisor de ensino, o senhor Edson Gusmão. Chamamos em seguida a gestora responsável pelos colegiados, a senhora supervisora Maria Lúcia Fusato Fasanaro. Registramos aqui hoje a presença também da senhora supervisora, Irani Auxiliadora Alves da Silva. E representando essa casa que hoje nos foi cedida, o senhor vereador Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino de Caçapava. Música 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 Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado retubante. Música 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 por estar na minha terra tão querida. Então, eu coloco em aberto a sessão desse reconhecimento dos gremios estudantis aqui de Cacapava, e que tenho certeza que farão um trabalho de excelência, em virtude dos excelentes diretores que nós temos na nossa rede aqui em Cacapava. Com a palavra, a senhora Supervisora de Ensino, Maria Lúcia Fusato Fasanaro, gestora responsável pelos gremios estudantis. Bom dia. Como é difícil ficar aqui, né? Complicado. Gente, na verdade, eu venho a esta casa, em primeiro lugar, agradecer pelo acolhimento, agradeço a oportunidade de estar com os nossos alunos da rede estadual, nesta casa que se faz a casa do povo. Muito obrigada pela oportunidade, e é a primeira vez que eu venho à Câmara Municipal de Cacapava, com certeza é um espaço que nos acolherá e teremos outras oportunidades. Muito obrigada pela oportunidade de fazer essa sessão de representatividade do gremio na sessão pública na Câmara Municipal. Em nome do nosso vereador, transmita à presidente da Câmara o nosso obrigado pela oportunidade de abrir o espaço. Muito obrigada, viu, senhor vereador? Agradeço também a presença dos nossos diretores, que estão aqui, sempre guerreiros. Eu sei da dificuldade que vocês têm, da nossa correria, do nosso trabalho, mas se tudo isso é possível, foi possível até esse momento, é porque vocês estão sempre nos acompanhando. Então, nada disso seria real se vocês não estivessem nos apoiando, e esses alunos precisam muito de vocês. Também preciso agradecer os nossos professores mediadores, que estão aqui presentes, que estão sempre apoiando todas as ações dos alunos lá na unidade escolar. E também agradeço a supervisora, a professora Irani, companheira nossa aqui de trabalho na supervisão, que sempre apoiou o gremio, enquanto esteve como dirigente regional, também sempre apoiou a atuação do gremio estudantil. E, enquanto supervisora, também sempre dando apoio, acompanhando e fazendo com que as ações aconteçam. Enfim, agradeço às meninas aqui, Mariana e Flávia, que sempre nos apoiaram no trabalho também dessa articulação. Dando continuidade, eu não vou me alongar, porque o mais importante são vocês aqui hoje. O que importa o gremio estudantil? Porque esta casa, abrindo espaço para o gremio estudantil, esse exercício de representatividade, nós temos um gremio que atuou em 2018, algumas escolas fizeram maravilhosamente, conseguiram dar continuidade no plano de trabalho que eles propuseram, algumas com um pouco mais de dificuldades, outras nem tanto, mas conseguiram atuar um gremio, ter um gremio atuante em 2018. E nós temos que reconhecer esse trabalho, porque nada é feito do novo, sempre tem alguém que começou. E nós também sabemos que, em 2018, alunos receberam algo que 2017 fez. Então, nós trouxemos essa representatividade do gremio de 2018 para esta Câmara, para mostrar que vocês são os legítimos representantes lá na escola, assim como é o nosso vereador que representa. O representante do povo é uma pessoa legítima, eleita. E vocês também foram eleitos lá pela escola, pelos colegas de vocês. E essa representatividade que tem que ficar clara para todos os que já foram gremistas e que hoje atuam novamente, ou talvez novos alunos em 2019, estão atuando como gremistas. Essa representatividade, ela não é a sua opinião que você vai fazer valer, e sim a opinião da maioria, da escola, do coletivo. Isso que tem que ficar claro para vocês, e eu tenho certeza que isso foi trabalhado, tanto é que vocês foram eleitos em 2018, e hoje nós já temos uma maioria das nossas escolas com o gremio de 2019 eleito, ou, se não, em trâmite, quase no finalzinho da apuração, ou na eleição. Então, nós temos aí um processo que está sendo concluso. E eu fico feliz em saber que todas as nossas escolas, nós somos em 43 unidades escolares, e as 43 unidades, elas possuem um gremio estudantil. Então, isso é muito importante para a atuação do nosso diretor, porque ele sozinho não consegue fazer nada. Muitas vezes o aluno reclama, preciso disso, preciso daquilo, o diretor até sabe, mas ele precisa de apoio. E o apoio, de onde vem? Do gremio estudantil. Nosso manualzinho, tem lá, o gremio informa, tem uma frase que me marca bastante. Alguém começou um trabalho, alguém tem que dar continuidade. E esse alguém, quem é? Você. Então, o aluno de 2018, ele também vai dar apoio para a nova gestão em 2019, e que o trabalho iniciado em 2018, ele não pare, não fique por isso mesmo. Nós precisamos que tudo que foi iniciado, que foi válido, ele tenha continuidade. Embora mude a gestão, o que é válido, o que é bom, tem que estar sendo atuante, tem que dar continuidade, tem que aflorar. E é para isso que a gente chamou aqui a gestão de 2018, para que ela dê apoio à nova gestão que virá em 2019, e que esta equipe que estará à frente apoie a nossa gestão escolar. É para isso que os nossos diretores tanto estimulam a gestão democrática e participativa, para que vocês possam saber ouvir, em primeiro lugar, o que as pessoas falam, depois apurarem, filtrarem esta fala, levar até o grupo, em assembleia, discutirem e procurarem soluções. Esse é o exercício. É o que vocês fazem aqui nessa casa. Acredito. Eu nunca acompanhei uma sessão de votação, mas acredito que seja esse exercício, de trazer o problema e ouvir soluções. Assim é na nossa escola. Quantos problemas nós temos, não é, professor Ney, professora Adriana, nós temos aqui a professora Rosana, temos lá do Luciana Damas, a diretora Daiana. Quantos aqui nós sabemos que têm grandes dificuldades e precisam de soluções? E, às vezes, as soluções estão aonde? No próximo, aqui perto da gente, que é o aluno, ele tem a solução rapidinho. O diretor, se o senhor fizer assim, dá certinho. Eu falei, por que você não falou isso antes? A gente resolvia. Então, o gremio estudantil, ele vem evoluindo. Na nossa época, em que a gente estudava, era uma outra geração, outro perfil. Hoje nós temos um grupo, alunado diferente, que é participativo. E isso é importante, que vocês sejam exemplos de alunos. correto? Ninguém aqui foi eleito porque não é um grande exemplo na escola. É um exemplo, é aquele que é atuante, é uma pessoa capaz, estudiosa, que vai buscar soluções. Então, vocês foram eleitos e são os representantes lá na escola. Então, vocês têm uma missão, em 2019, em desenvolver um plano. Esse plano vai ser colocado no papel, vocês já foram eleitos por causa dele, vocês apresentaram uma proposta. E a gente também tem uma sugestão que, em breve, o presidente da nova gestão, de 2019, venha também, em uma outra ocasião, aqui na nossa sessão, apresentar o projeto e como ele está. Como é que está sendo feito esse projeto lá na escola? O nosso plano de melhorias para a nossa unidade escolar. E lá no final do ano, a gente vem fazer a transição novamente. o que eu consegui avançar com o meu plano em 2019 para a gente poder passar para 2020 e ver o que pode ser modificado ou o que pode ser melhorado. Eu acho que é um exercício de cidadania que todos nós podemos praticar para que um dia depois, talvez, a gente não sabe a profissão que cada um de vocês irá pleitear, possa talvez usar o espaço dessa casa também, ser um vereador, um representante do povo, ou possa ser um grande profissional em todas as áreas que nós temos na nossa cidade e que Caçapapa precisa. Assim como diz o hino dessa cidade, muito bonito, que é a cidade simpatia, ela é hospitaleira e ela é forte como Jequitibá. Que vocês sejam esse exemplo na escola de vocês. Está certo? Muito obrigada. Então, agora nós vamos dar continuidade nessa transição de reconhecimento reconhecimento do Grêmio de 2018 para o gremista de 2019. Eu vou chamar a Mariana, que é a nossa cerimonialista aqui hoje, improvisada. E é uma sessão pública, mas ela é familiar, porque a gente aprende como que se dá um cerimonial, e isso vocês devem fazer depois na unidade de vocês. fazer a transição de 2018 para 2019, ter uma ata de registro, que vocês têm que ter isto lá, certinho, registrado, que vocês fizeram a transição. Então, é um espaço que nos mostra como fazer, que tem um representante que faz uma abertura de sessão, que faz as falas, o encerramento, que se usa a palavra quando houver necessidade até da plateia, se for inscrita. Esse é o exercício que vocês devem praticar lá na unidade escolar. Está certo? Muito obrigada. Eu não quero me alongar. Mais uma vez, externando o agradecimento a esta casa que nos abriu as portas. Eu tenho certeza que teremos outras oportunidades para trazer os nossos alunos aqui. Talvez seja a primeira vez deles também nessa casa que tanto nos acolhe. Muito obrigada. Obrigada a Edson também, que sempre colabora conosco em todas as etapas aí. Muito obrigada mais uma vez. Seguimos a nossa cerimônia, passando a palavra ao vereador Jorge, representante da casa que nos foi cedida. Bom dia, mesa. Bom dia a todos pela presença dessa casa. Gostaria para analisar os alunos presentes e até a diretora falou que os alunos eleitos com esse Grêmio Estudantis é para representar a sua escola. Realmente, eu represento a população de Caçapava que nosso diretor, nossa executiva, nosso prefeito e vocês vão fazer o mesmo trabalho é levar o conhecimento à cobrança em cima do diretor na sua escola. Melhor saúde, melhor educação, etc. e tal. É isso que nós fazemos nessa casa. Nós cobramos o nosso prefeito dar condições à população. Nós fomos eleitos pela população e estamos aqui para cobrar. E vocês vão fazer esse mesmo trabalho no Grêmio Estudantis. Obrigado, agradeço a todos e para abrir isso esses eleitos que foram eleitos no colégio de vocês. Obrigado. Obrigado. Seguimos, então, com o nosso cerimonial. Para receber o certificado de reconhecimento da diretoria gremista de 2018 e 2019, nós vamos iniciar pela escola doutor Flair Carlos de Oliveira Armani. O representante da escola, professor João Batista de Faria, vice-diretor, e a senhora professora mediadora Erlânia Aparecida da Silva Pereira. Os alunos gremistas de 2018, Fabilene Pereira Vieira e o aluno gremista de 2019, Estevam Lúcio Gomes Moreno, para receber os certificados. professora mediadora Erlânia, e a senhora professora mediadora Erlânia, e fará entrega do certificado da aluna gremista Fabilene Pereira, de 2018. Ah, o Estevam quer dizer... O meu está trocado. O aluno Estevam Lúcio, gremista 2018. chamamos a escola, professora Francisca Moura Luz Pereira, representada pela professora mediadora Tatiana Aparecida Almeida Pravé, aluno gremista 2018, Marielle Camille Silva das Neves, e aluna gremista Ana Caroline de Oliveira Ferreira, aluna gremista 2019, para receberem os certificados. O que é o próximo escolar? João Dessal. O que é o próximo escolar? O que é o próximo escolar? Agora as mãos. E a ríblia, o que é o segundo escolar? E o segundo escolar? O segundo escolar? Muito bem. Vou me acertando aqui. chamamos a escola professor João Gonçalves Barbosa sua diretora Adriana Baldini os alunos gremistas o aluno gremista 2018 Gabriel Oliveira dos Santos reeleito e aluna gremista 2019 Larissa Aparecida de Oliveira para receberem os certificados registramos a presença da comissão eleitoral da escola João Gonçalves os alunos Natália Dioga da Silva Oliveira João Francisco Menezes Jerônimo Pinheiro chamamos a escola ministro José de Moura Rezende representado pela diretora Ivanilde Macedo Isidoro os alunos gremistas 2018 Lucas Santana de Souza e o aluno gremista 2019 Gustavo Martins Alvarenga para receberem os certificados chamamos a escola a professora Luciana Damas Bezerra a pessoa da Diana de Franco Cunha diretora da escola e a professora mediadora Dejane Machado os alunos gremistas 2018 Vinícius de Oliveira Fernandes Salles e aluna gremista 2019 Franciele Mancini Moreira Rodrigues e a professora chamamos a escola a professora Malvina Leite Silva representada pela professora mediadora Roseli Popoaschi Correia os alunos gremistas 2018 Giovanna Vitória Borges também gremista 2019 e o presidente 2019 Guilherme Max para receberem os certificados Margarida Már中國 Catinho e continua E continua, é. Chamamos a escola professora Margarida Maia de Almeida Vieira, representada por sua diretora Rosana Maria Priante Oliveira, aluno gremista 2018, Elisabelle Almeida Lopes, reeleita em 2019. A senhora Supervisora Irani fará a entrega dos certificados. Chamamos a escola professora Maria Aparecida França Barbosa Araújo, representada pela sua professora coordenadora Ariane Cristina de Castro Martins, aluno gremista 2018, Alan Lampetti de Moraes Santos, acertei? Não. E aluno gremista 2019, Emili Vitória Almeida de Jesus. Chamamos a escola doutor Pereira de Matos, representada por sua diretora Elimara Vinhas, Siquelino Pinto. Errei, né? O aluno gremista 2018, Gabriel de Souza Ventura. E aluno gremista 2019, Jennifer Beatriz Santos Alves da Silva. Roque Passarelli, representado por seu diretor Sidney Sanita. O aluno gremista Luciano Farias Neto, 2018, e aluno gremista Joana Helena Carvalho César, 2019. O aluno gremista 2019. O aluno gremista 2019, com sua permissão. Obrigada. cattle Peraí. Aplausos Chamamos a escola professora Ruth Sá, representada por sua diretora Agnes Elaine dos Santos e sua vice-diretora Maria Leia Bento de Oliveira os alunos gremistas 2018 Lucas Henrique Frost Gomes aluna gremista 2019 Eduarda Isabelle da Silva Alves e o aluno gremista 2017 que fará a entrega do certificado ao Lucas Gabriel Pedro Mariano Ele é 17, Mariano Ele vai fazer a passagem Ah, ele vai fazer a passagem Muito bem Obrigada E o 2019 Ah, como são? Isso foi pra gente Acabou Sim Acabou Sim, vou fazer um agradecimento Dando continuidade à nossa cerimônia Para o encerramento Dessa sessão Gostaríamos de agradecer A Câmara Municipal de Caçapava Sua presidente A vereadora Elisabeth Natália Alvarenga E ao vereador Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos Por nos ceder esse espaço Vou passar a palavra A senhora Maria Lúcia Ao senhor Edson E ao senhor Jorge Para finalizarem este evento Bom Aperta o botãozinho azul Vou apertar o botãozinho aqui Alô? Isso Para fazer esse ato De reconhecimento Que seja então um exemplo Para vocês fazerem desta forma Ou melhor que Cada um tem as suas dificuldades E as suas criatividades também Na unidade escolar Em fazer a transição Da equipe toda do Grêmio de 2018 Para a nova equipe em 2019 E que este exemplo De cidadania, de participação Seja também o foco em 2019 Nesse ano letivo que se inicia Estamos apenas no primeiro bimestre Então que vocês levem O nosso abraço Inclusive de toda a nossa supervisão Da equipe Da diretoria de ensino Para a casa de vocês E principalmente Para a nossa escola Muito obrigada mais uma vez Pelo espaço E a gente vai aproveitar Vai apresentar uma agenda Quem sabe poderemos voltar aqui E o presidente então fazer O uso da palavra Para dizer qual foi o trabalho Elaborado em cada unidade escolar Muito obrigada E passo a palavra Gostaria de parabenizar As escolas Os alunos presentes E a Câmara Está sempre de porta aberta A todos vocês E agradeço a todos Só isso só Minha palavra curta Obrigado Agradeço muito A Câmara Municipal de Caçapava Pelo espaço cedido Aos colegas que estão aqui presentes A professora Irani Minha colega de trabalho De equipe Que está aqui presente Acompanhando a escola dela A professora Maria Lúcia Que me deu essa surpresa De repente Eu cheguei aqui Já fiquei sabendo Que eu ia presidir a sessão E quero dizer a vocês A todos Meus colegas de trabalho Que vocês são muito especiais Aqui em Caçapava E que vocês diretores Fazem a grande diferença Na vida desses meninos Dessas meninas E que a cada dia a mais A gente percebe A união de vocês É um grupo diferenciado É um grupo que sempre está junto Trocando ideia E batalhando por aquilo Que é o melhor Que é a educação Dos nossos alunos E a gente fica muito Gratificado por causa disso Fico olhando Nesses olhinhos Desses meninos E meninas Que estão aqui Quero dizer a vocês Que Tem muito trabalho a fazer Que vocês apoiem O diretor Apoiem as ações Nas escolas de vocês Acho que o trabalho Maior De envolvimento Porque vocês Estão diretamente ligados Com os colegas de vocês No dia a dia E que isso É muito importante Para vocês envolverem Esses alunos Na melhoria da escola De vocês Acredito muito No trabalho de vocês E quero que vocês Quando olharem Uma montanha Vocês não olhem Só a montanha Mas vocês olhem Além do horizonte Porque a visão É diferente É outra E vocês podem muito Como ratifico A fala da professora Maria Lúcia Quero muito Que vocês Tenham no coração De vocês Na atitude de vocês A fibra Daquilo que está Concretizado Aquilo que é ilustre No nosso hino Aqui de Casapava A fibra Do Jequitibá Vocês podem muito disso Muito obrigado A todos Fico muito feliz De estar presidindo Essa sessão Obrigado Aplausos Gostaríamos de fazer Uma foto De todo mundo Junto Aqui na frente Está bom? Obrigada Obrigada Pessoal Vamos para a nossa Fala